Fala a verdade, educação nunca foi prioridade Na tarde de ontem, alunos, professores e diretores do IFMT foram até a Praça da Juventude fazer um ato de protesto referente ao contingenciamento publicado através de uma portaria no Diário Oficial pelo Governo Federal no início de maio A portaria aponta a contingenciamento de outros ministérios até com percentuais maiores porém, a polêmica planou sobre o Ministério da Educação A portaria remaneja os limites do Decreto Orçamentário e Financeiro de 2019 que adere às universidades e institutos federais de todo o Brasil O orçamento para 2019 para estas instituições federais totaliza R$ 49,6 bilhões Destes, R$ 42,3 bilhões são despesas para pagamento de salários de professores outros servidores, inativos e pensionistas benefícios aos alunos como bandejão, assistência estudantil e receitas próprias Cerca de R$ 400 milhões são de emendas parlamentares impositivas e 13,83% desse valor total, cerca de R$ 6,9 bilhões são despesas discricionárias Ou seja, são valores que podem ter seus limites de repasses reduzidos se o governo federal entender que haja necessidade Em 2011, o Instituto Federal iniciou as atividades em Sorriso com cursos superiores em ensino médio integrado ao ensino técnico Hoje, o Instituto atende cerca de 1.200 alunos Ele interfere no recurso de funcionamento da unidade, o recurso de custeio Custeio é aquele recurso utilizado para manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão Então, uma vez que ele é contingenciado aquilo que foi planejado para executar durante o ano e o nosso planejamento é anual de modo que nós já temos contratos firmados com empresas de serviços terceirizados para limpeza, para serviços de motorista serviços de vigilância Esses contratos são anuais, já estão firmados com as empresas Já houve a licitação, já foi feita a contratação e agora nós tivemos a surpresa do decreto contingenciando esse recurso justamente esse recurso que é utilizado para esse fim O diretor citou alguns exemplos de despesas que afetarão o orçamento do Instituto em Sorriso por conta do contingenciamento Despesas salariais de terceirizados como as profissionais da equipe da limpeza profissionais de jardinagem guardas que atendem na sede do Instituto e outro na fazenda de pesquisas profissionais que operam a mão de obra desta fazenda o motorista que transporta os alunos para a fazenda a recepcionista do Instituto e contas como energia, água, internet e manutenção de eletrônicos Nós temos um contingente hoje de mais de 30 pessoas lá no campus que são terceirizados e esses servidores terceirizados eles recebem através do custeio é utilizado o recurso de custeio então em que pese a folha de pagamento dos servidores não tenha sofrido nenhum contingenciamento mas o pagamento e a manutenção dos contratos terceirizados esses sim poderão sofrer impacto e eventualmente o campus vai ter que rescindir contratos de emitir servidores, pessoas que hoje estão prestando serviço para o campus que é o caso da limpeza dos motoristas dos vigilantes, tanto do campus aqui como da sede da fazenda o campus Sorriso tem ainda esse agravante porque nós temos uma fazenda experimental toda a fazenda experimental ela é mantida, o funcionamento dela é mantido com recurso de custeio em entrevista, os manifestantes demonstraram estar irritados com o contingenciamento e alfinetar o presidente ele fala que é por falta de recurso ele fala que é por falta de recurso e isso não cola porque ele está pagando os deputados para assinar a favor da reforma trabalhista tendo corrupção e isso lógico que sim, na nossa cara tirar da educação 1% que ele tirasse já ia fazer falta imagina tirar 30% eu acho um absurdo é uma ameaça para nós que somos estudantes a educação, na educação nós já temos muito pouco e aí com esse corte nos sobra quase nada Luiz Fernando fala para a gente por que isso se manifesta pelo corte de verba da educação e que o governo não quer investir na educação que isso acaba com o governo ainda na quarta-feira o ministro da educação deu um pronunciamento no plenário da Câmara Federal após a prestação de informações acerca dos investimentos na educação o ministro pontuou que o contingenciamento pode ser revertido mais cedo se caso a reforma da Previdência for aprovada e disse que já investe valores superiores a países desenvolvidos reforçando o discurso do ministro sobre as prestações de contas das universidades o ministério da economia no qual o ministro Paulo Guedes que esteve aqui várias vezes explicou já várias vezes nós somos obrigados pela lei de responsabilidade fiscal a começar a contingenciar toda vez que a receita não corresponde ao que foi orçado no ano anterior pelo Congresso Nacional infelizmente o Brasil ainda não decolou o Brasil parou de afundar a gente estava dois anos atrás parando de consumir coisas básicas a gente voltou a consumir coisas básicas mas a gente ainda não começou a investir e a ausência desse investimento em função da incerteza fiscal só vai passar quando a gente aprovar a nova Previdência a gente já gasta mais bem mais do que a média dos países ricos a gente já gasta mais do que os países da América Latina e nós estamos muito abaixo em todos os indicadores de desempenho que os nossos vizinhos que o Chile que o Uruguai Uruguai gasta menos que o Brasil em valores nominais